E aí Olha aí galera, quem acabou de chegar já vai trocar a campanha aqui em casa agora hein Olá, Wenz Como está? Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando É um prazer enorme ter você aqui acompanhando o meu trabalho aqui no meu canal Temos hoje, como vocês puderam ver, recebi dois pacotes da DHL Um deles foi esse aqui, Xiaomi Redmi Note 7 Pro Primeiro smartphone do mundo a trazer o Snapdragon 675 E eu aqui também, primeiro canal brasileiro a apresentar o produto para vocês com exclusividade como sempre E mantendo a tradição, links, instruções e informações para você participar da rifa desse aparelho Essa versão aqui é 6 de RAM com 128 na cor vermelha Vocês estão vendo as informações ali Vamos abrir então para dar uma conferida aqui no bicho Aqui nessa caixa Aqui nessa caixa nós temos a case com alguns manuais certificado de garantia Todo em chinês Lembrando que ele tem a gavetinha híbrida, está mostrando aqui Dual nano SIM ou então nano SIM em um cartão micro SD Ele tem expansão de memória Você pode acrescentar até 256 GB Através do cartãozinho de memória Aqui a case de silicone tradicional da Xiaomi também Aqui o aparelho, vamos botar ali de lado O que vem mais aqui ó Cabo USB tipo C Padrão também Aqui o carregador dele no padrão chinês Mas coloca o adaptador é tranquilo Esse smartphone ele já vem preparado para suportar o carregamento fast charger de 18 watts Aqui está o mostrinho galera Pegada muito boa, aparelho é fino 4.000 mAh de bateria, não é pesado Essa cor é linda demais cara, linda demais Ele começa aqui embaixo no rosa, vai mudando para o lilás Está vendo, ele dá reflexo na luz Muito show, muito show Como eu disse para vocês Processador Snapdragon 675 E ele conta também com uma GPU da Adreno 612 Aí eu já ligo ali ó Redmi Note 7 Pro Já vem na MIUI 10 Android 9 Android Pie Aqui na frente nós temos ó Uma câmera selfie de 13 MP Aqui nós temos ó galera O leitor de digitais Câmera dupla traseira de 48 MP Câmera dupla traseira de 48 MP Um sensor Sony IMX 586 com abertura f1.8 E um sensor também de 5 MP que é para dar o efeito desfoque E para criar também a foto no modo wide Vamos retirar aqui essa película dele Vocês podem ver ó Somente em inglês e chinês tá gente Vamos botar em inglês Aqui na configuração já está pedindo ó Para a gente cadastrar digital Então vai só Colocando assim Pede as pontas agora Foi Quanto a ROM Global para esse aparelho galera Realmente o CEO da Xiaomi declarou que Provavelmente não vai sair Não vai liberar ROM Global para ele É uma pena né gente É uma pena Excelente aparelho mas por enquanto Somente no inglês e chinês Aqui vocês podem ver ó Com a case colocada que As lentes da câmera também Ficam sobressaltadas né Por mais que você Vendo aqui ó Por mais que você coloque aqui ó Ele arranha realmente A case não Não protege como Como deveria cara Fica as câmeras aqui Pulando para fora Aqui embaixo a gente tem galera ó Saída de som Entrada para carregamento Transferência de dados USB tipo C Nessa lateral aqui Só a gavetinha Como eu falei para vocês Híbrida Dois SIM cards Ou então um SIM card E um cartão de memória Micro SD Aqui em cima Sensor infravermelho Entrada P2 Para fone de ouvido E microfone redutor de ruído Show de bola E desse lado aqui Somente o botão power E volume mais e menos Aqui eu desbloqueei Aqui deu erro Bem rápido Bem rápido mesmo galera Agora aqui vamos em configurações Para a gente Ativar aqui o desbloqueio facial Aqui Face data Já veio porque Deve estar na região China Ou Hong Kong Ou alguma coisa do tipo Vamos lá que eu vou Ok Configurar agora Deixa eu olhar aqui por cima Vê se ele vai pegar aqui Já adicionou ali Tá vendo? Feito Vamos agora Fazer o desbloqueio facial Vamos ver Já foi De novo Estou olhando por cima da câmera aqui Muito rápido também gente Muito bom Esse smartphone ele conta ainda com Rádio FM Onde é que eu encontro para vocês Aqui em tools Aqui ó controle remoto Infravermelho Gravador de voz E o rádio FM aqui embaixo Esse smartphone aqui ele tem a banda 3 Banda 5 Banda 7 Só não tem a banda 28 Que é a do 4.5G no Brasil 4G Plus Mas vai rodar em qualquer operadora 4G Do Brasil inteiro Vamos fazer a nossa tradicional foto aqui Vamos ligar aqui a câmera Ok Inteligência artificial Ativada Beleza Aqui galera ó Configurações Vamos ativar aqui 48 megapixels Vou fazer uma foto externa aqui para vocês Bom tirei aqui a foto agora Vocês vão ver a qualidade da câmera 48 megapixels Sensor Sony Fui na janela aqui e tirei uma foto tá Na janela aqui do meu quarto Vamos tentar pegar algum detalhe nessa fachada do prédio E vamos chamar no zoom aqui Galera Tá bom? Tá bom? Ou tá ótimo? Olha ali Olha o carro lá atrás O caminhão Caminhão do bombeiro lá atrás Olha a riqueza de detalhes Com o zoom todo aplicado Olha a foto original Olha a distância disso Galera muito, muito, muito top Muito top Muito top Vamos fazer agora aqui uma selfie Galera fui aqui na mesma sacada Na mesma janelinha que eu tirei a foto ali O sol tá batendo forte lá no fundo Realmente ele estoura um pouco Mas aqui ó Foto normal Ok Pegando os detalhes aqui Todos realmente ó Imperfeições da pele Legal, aqui foto normal E aqui com o fundo desfocado Por conta da alta luminosidade ele dá uma perdida ali Mas o recorte ficou bom também Olha aí Na orelha aqui Aqui da roupa ele deu uma tremidinha, tá vendo? Mas por conta do excesso de luz Aqui cortou legal também Essa câmera frontal aqui é de 13 megapixels Aqui em cima nem mostrei pra vocês ó Mas é o speakerzinho dele, bem pequeno Tá vendo o sensorzinho piscando aqui também ó O sensor de luminosidade Aqui é os piquetes chamadas né Vamos acessar aqui o navegador Ver se eu consigo entrar no YouTube Abriu ali ó Vamos botar aqui um NCS Pronto Consegui galera, viu? Mesmo tudo em China Não é difícil não Volume máximo O som sai só aqui em baixo Não é um som estéreo Mas é um som legal, um som bacana Esse smartphone com esse processador agora Snapdragon 675 Bat média e 185 mil pontos de AnTuTu Uma pontuação muito boa Você vai conseguir rodar o que você quiser nesse aparelho, cara Aqui nas configurações de novo aqui ó A gente já viu a versão da MIUI 10.2 estável Vamos checar aqui se tem Algum update Não, já tá na última versão 10.2.5.0 Estável Você querendo comprar o seu Xiaomi Redmi Note 7 Pro O link vai tá aqui na descrição Na verdade os links né Vou deixar aqui embaixo Tem o link da Banggood O cupomzinho de desconto também Versão chinesa tá gente E tem os links do Aliexpress Você comprando pelo Aliexpress No momento que você efetua a sua compra Ele abre um campo de mensagem Envia uma mensagem pro vendedor Pedindo pra ele declarar 100 dólares no conteúdo Pode escrever em português que não tem problema Importante pegar pelo link Vai tá me ajudando aí, tá certo? Mas foi isso então galera Tá aí pra vocês Redmi Note 7 Pro Primeiro canal brasileiro A trazer e apresentar esse smartphone lindo Links e instruções pra você participar da rifa dele Vão tá aqui embaixo na descrição do vídeo Qualquer dúvida, pergunta, crítica, elogio, sugestão Já sabem aí nos comentários Me sigam também nas redes sociais Pra ficar antenado nas novidades Facebook, Instagram, Twitter Grupo de cupons no Telegram E no WhatsApp Tudo vai tá aqui na descrição do vídeo Galera, fiquem todos com Deus Muito obrigado Um forte abraço E até a próxima, valeu!